Você sabia? A trompa, também conhecida como cornou berrante, é um instrumento de sopro que faz parte da família dos metais. Acredita-se que tenha surgido em algum momento do século XV na Europa, provavelmente como uma evolução de um instrumento chamado natura cornu, usado pelos romanos na época do Império. Inicialmente, a trompa era utilizada como um instrumento militar, sendo tocada por corneteiros em batalhas e caçadas. Porém, com o passar do tempo, o instrumento começou a ganhar espaço na música clássica, principalmente na música de câmara e orquestral. A trompa era originalmente feita de chifre de animal, mas com o passar do tempo, os fabricantes começaram a utilizar metais como bronze e latão para produzir o instrumento. A trompa moderna é geralmente feita de latão, com válvulas que permitem ao músico tocar notas diferentes. A técnica de tocar a trompa é bastante complexa e exige muito treinamento e habilidade. O músico deve controlar a pressão do ar e a posição dos lábios para produzir diferentes notas e efeitos sonoros. A trompa é um instrumento muito versátil e pode ser utilizado em uma variedade de gêneros musicais, desde música clássica até jazz e música popular. Ao longo da história, a trompa foi utilizada em diversas composições musicais famosas, como a Sinfonia número 5 de Beethoven, o concerto para a trompa número 1 de Mozart e a Sinfonia número 1 de Mahler. Além disso, muitos compositores escreveram obras específicas para a trompa, explorando suas características sonoras únicas. Atualmente, a trompa é um instrumento bastante popular em orquestras e grupos de música de câmara ao redor do mundo, e continua a ser um dos instrumentos mais desafiadores e gratificantes de se tocar. A trompa é um instrumento de sopro muito versátil, capaz de produzir uma ampla gama de sons, desde notas suaves e melodiosas até notas agudas e brilhantes. Além disso, a técnica de tocar a trompa envolve o uso de diversas técnicas de respiração e embocadura, o que a torna um instrumento muito desafiador de se dominar. Ao longo da história, a trompa passou por várias mudanças em sua estrutura e design. Por exemplo, no século XVIII, a trompa natural era um instrumento de tubo reto e sem válvulas, o que significava que o músico tinha que tocar uma série de notas naturais pressionando os lábios de diferentes maneiras. Mais tarde, no século XIX, a trompa passou por uma grande evolução com a introdução das válvulas, que permitiram aos músicos tocar todas as notas com muito mais facilidade. Outra característica interessante da trompa é que ela pode ser tocada em várias posições, incluindo sentado ou em pé, o que a torna um instrumento muito versátil para o músico. Além disso, a trompa pode ser utilizada em vários gêneros musicais, desde a música clássica até o jazz, música popular e até mesmo a música folclórica de algumas regiões do mundo. A trompa também tem um papel importante na orquestra. Ela é frequentemente usada para adicionar cor e profundidade ao som da orquestra, e pode ser utilizada tanto para tocar solos como para tocar em conjunto com outros instrumentos. Alguns dos mais famosos solos de trompa na música clássica incluem o segundo movimento do concerto para a trompa número 2 de Mozart e o solo de abertura da Sinfonia número 1 de Brahms. Em resumo, a trompa é um instrumento de sopro desafiador e versátil, com uma rica história e um papel importante na música clássica e em outros gêneros musicais. Se você está interessado em aprender a tocar a trompa, é importante ter paciência e dedicar muito tempo e esforço para dominar a técnica. Gostou desse assunto? Deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Obrigado por assistir, não esqueça de comentar, a sua opinião é muito importante. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri